Música Se vocês querem saber, sou a sua mãe A melhor atirador em todo o era Velho barrigão Coitadinho, pra mim é um molenga que tem medo de Morrer! Qual a mesma calamidade? Ei garçom, dá eu uma PINHA Olha a PINHA Que isso? Procurado mil dólares de recompensa Mais de mil dólares Nossa Vou ficar de olho bem aberto atrás desse cara A gente espera dez segundos E tem um lindo retrato toda vez Olá amigo, tá procurando alguém? É, vou pegar esse cara GAY Pra ganhar recompensa É, que cara mais Cara de pau Boa tarde senhora É ele mesmo BAM 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 Mãs não volta aí, vinho. Que bosta, hein? Que bosta, hein? Aí vem ele, vão me esconder aqui. Eu vou me esconder aqui. Tchau, tchau! Saia com as mãos pro alto.